Olá! Você sabia que existem partes do nosso cérebro que só podem ser ativadas através da música? Eu me chamo Jefferson Klinger, sou professor na Servos Escola de Música e esta é mais uma Dica da Servos. Pesquisas científicas mostram que pessoas que estudam música possuem um cérebro com uma capacidade cognitiva um pouco mais elevada que as da maioria. Por exemplo, imagine uma criança que sabe ler a pauta de uma partitura e essa criança sabe executar esta pauta em um instrumento musical. Ela acaba desenvolvendo uma melhora considerável em aspectos da vida como na sua relação social, na sua autoestima e na sua capacidade de raciocínio. Sendo assim, a minha dica é, vem aprender um instrumento musical, vem aprender a cantar, vem pra Servos! Vem crescer!